Sua história não acabaria ali Mas Deus enviou um anjo Deixa assinar em decreto Na oração tem vitória, tem fogo, tem graça, tem poder no céu Tem pão, tem mel, tem sustento e lamento Tem repouso e tem gozo e tem milagre, providência Tem resposta e evidência Se na cor a força dos próximos leões se devorar O leão vai ter que jejuar